Hoje nós vamos arrasar. Eu sei que eu vou. Deixa essa bandeja aí, Poderosa. Tá segurando isso há um tempão já. Não tem problema não. É o meu trabalho. Vai ter que ralar muito segurando essa bandeja na mão pra chegar onde nós chegamos. Hum, e a Ná debochou de mim quando eu falei que podiam trazer o champanhe pra gente. E aí, ó, ganha uma taça. É pra quem pode sim, de eu sou a estrela. Então bebe logo esse champanhe e deixa a Poderosa em paz. Não, 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 ó. A Mademoiselle mandou essa taça pra mim e ela vai ficar esperando até eu me servir. Tá tudo bem, doutorzinho. Não, tudo bem, você que sabe. Mas assim, nem se trocou ainda, né? Ó, abre o olho, hein? E o Ná vai acabar fazendo você perder o emprego. Tá tudo ali na minha mala e me troco rapidinho. Eu tenho prática em tirar e botar roupa. Vamos nessa, meninas, vamos nessa que a gente tem que esquecer mais um pouquinho ainda. Tô toda travada, vó. Vó, vem, vó. Podem, eu sou a última em entrar mesmo. Uma curiosidade poderosa. Você tá morrendo mais de raiva ou de inveja de mim? Eu não tenho motivo pra ter inveja de você, não. E raiva eu costumo guardar pra quem me afeta. Esse não é o seu caso, não. Mas você quer saber o que é mais? Eu acho que a doutorzinha tem razão. Eu não vou ficar aqui parada à mercê de você. Bebo eu mesma, chão. Nada disso. Epa, não, 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 não. Vem aqui, ó. Só queria mostrar mesmo o teu lugar. Sei muito bem qual é. Garanto. Bom sonhos, querida. Atenção, por favor. Eu peço a atenção de todos. Após longos anos de trabalhos ininterruptos, demos uma pausa para reabrirmos o Magmozélio Limpa Night Club com toda a grandiosidade e beleza que vocês merecem. É um prazer ter vocês de volta. Prazer é nosso! Não tenho dúvidas. Que comece o chão. Não tenho dúvidas. Can you imagine what I'm thinking about? When everyone is saying that I need to stand out? Yeah, no. It's too late. I'm here on my knees. Bring me out. I'm begging you, please, oh. You can't imagine what I'm thinking about. You need to change your ways and clothes. Change your name, that's on your ghost. Maybe you should sing like that. Maybe you should sing like that. You can figure it out. Just figure it out. Cause in my head I feel so lost. Just take me back to when I was young. Maybe I should sing like this. Just figure it out. Maybe we should get away for a while. Start over. Get a new sound, you know? And I keep saying that I have no doubt. When I wake up, I'll just give you a shout. Yeah, no. Cause in my head I feel so lost. Just take me back to when I was young. Maybe I should sing like this. Just figure it out. You're a very good person. Take my mask for me, take it out. Take it out. Take it out. Who is this maskarada? That's a beautiful woman. A beautiful woman. A beautiful woman. Let's find it soon. Oh, maskarada. Come here, sit here. Come. Quando vai chegar perto, eu tiro a máscara e tacho que dá um beijo. Tá certo. Parece que sim. É lá, ó. Que mulher é essa, gente? O Lívia contratou e não falou nada. Um espetáculo. É isso. E cá, vem. Ela vai se movendo, criaca. Por quê? Ué, por quê? O Bernardo fica um pouco violento quando se interessa por uma mulher. Esqueceu. Não, não, não. Vem cá, mascarada. Eu quero ver se o seu rosto é tão bonito quanto o resto. É, por favor. Deixa a máscarada terminar o show. Vê se ela terminar o show aí, ali não. Solta nela. Solta nela. Se ela tá aqui, é pra eu me divertir. Cai fora. Ó, não está mais de basele. Com licença. Mas depois do show, paga o que for pra ir da cama com ela. Eu te conto se o rosto é tão bonito quanto o porro, tá? E eu que vou ficar com ela. Eu te conto se o rosto é tão bonito quanto o porro, tá? Eu te conto se o rosto é tão bonito quanto o porro. Eu te conto se o rosto é tão bonito quanto o porro. O que você tem que sair? É só... Faça, faça, faça. Com licença, senhores. Com licença. Deixa ela respirar. Deixa ela respirar. Ainda vai me querer só com um personete, mas é você. Eu falei que eu sou poderosa. Você fez bem e tem vindo pro salão do Plex. Eu vim assim que eu vi os gritos. Eu subi os magnéticos. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Dá licença. Tá aqui, tá aqui. Viva. 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 Surpresa maravilhosa, Matheus. Eu pago o dobro do preço normal pela noite com a mascara. Eu pago o triplo. Eu pago cinco vezes. Eu pago seis. Eu pago seis. Eu pago seis. Então, Mademoiselle, decide com quem que ela vai passar a noite. E é comigo, né? Eu compro oferta de qualquer um aqui. Peraí, ela veio pro meu lado. Eu tenho preferência. É, ela ficou se insinuando pra todo mundo no salão, tá bom? Olha a confusão que você me arranjou. Faz um leilão. Quem será o escolhido, Mademoiselle? Calma, calma. Parou. Parou, parou, parou. Senhores, esta noite a mascarada não será de ninguém. Que isso? Calma. 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 Mas, como os senhores estão disputando pra ser o primeiro a ir pra cama com a mascarada, eu resolvi escolher de uma forma justa. Abriremos um leilão na internet. E o maior lance, terá o privilégio não só de ir para a cama com a mascarada, como conhecer o rosto dela. Repassarei o link a vocês. E agora, agora se divirtam com as nossas outras garotas. Vamos! Fique de olho em todos. Você vem comigo. Vamos escoltá-la até o camarim. Vamos? Vamos! Para a Mademoiselle cuidar-se das finanças do país, o Brasil ia ser mais rico que os Estados Unidos. O assunto? Botar um mulherão desse aí para se apresentar e tirar o doce da nossa boca? Vai participar do leilão? É claro. Agora que eu quero essa mascarada. Você, eu e quase todos os homens que são as crianças. Ainda bem que o Tubirão vai me pagar uma bolada por causa dessa armação para cima do Sr. Ramiro. Eu também vou receber um bom extra para poder levar da caipira para a cama. Então, eu vou gastar isso e mais um pouco do meu lance no meu nome. O Dublex, fique na porta. Não deixe ninguém, nem as garotas entrarem antes que eu dê ordem. Sim, senhora. Obrigada, Dublex. De nada, poderosa. Sabia que era você? Eu contei para ele quando a gente estava vindo aqui para o camarim. Fui. Vamos sair da porta. Sim, senhora. Espero que você não tenha matado a Ioná. Eu só assassino corações, mademoiselle. Ioná vai dormir até amanhã. Eu nunca vi uma garota tão determinada como você que te move, poderosa. Eu sempre quis trabalhar aqui, mademoiselle. Clientela classe A. Muito dinheiro. Mas tem algo mais além de dinheiro. Muitas ambiciosas passaram por aqui. Mas eu não consigo decifrar o que realmente te move. Mas eu terei tempo para isso. Então você vai me contratar? Você tem 5% de tudo que arregadarmos no leilão. Só 5%? O corpo é seu, a máscara é sua, mas mademoiselle é meu. Nosso trato é esse. Se não quiser... Eu quero. Duplex. Senhora. Eu não quero que nenhum cliente saiba que a poderosa é a mascarada. Ciente. Agora se troque, recoloque a máscara e pegue as suas coisas. Duplex vai escoltar você para fora do clube. Fale para o Mike Tyson falar com o Olavo para trazer um travesseiro e uma coberta. Teonar vai passar a noite aqui. Aqui no chão? É bom? Para a coluna? Ó, eu estou pronta. Você não está trocada. Você não vai para casa desse jeito. Ou pretende rodar bolsia na rua. Claro que não. Então se troque, nós esperamos lá fora. Vamos? Vamos. Tchau. 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 Tchau.